So, hallo loite, Jacques Spindler aqui falando e a pedido de muita gente, eu estou aqui dando aulas de alemão Eu não sou professora, não tenho documento de professora, nunca estudei letras, mas eu sei falar alemão Eu moro aqui na Suíça já fazem 12 anos e eu falo alemão fluente Aprendi, claro, com meu marido, fui na escola também, mas meu marido é o grande responsável por isso Porque a gente fala todos os dias em alemão A pedido de muita gente, eu resolvi dar aula de alemão para você também Aqui no meu canal, você não vai aprender a gramática Tipo, o nosso foco não é na gramática, lógico que tem um pouquinho, às vezes vamos ter que falar um pouquinho dela Mas não é o nosso assunto principal Aqui, o meu objetivo é ensinar você a falar, simplesmente falar com uma criança A gente não aprende falando, criança não aprende conjugando verbo ou trocando verbo de lugar A gente aprende falando quando a gente é criança Então é isso que você vai aprender aqui no meu canal E eu estou aqui com uma playlist, vamos começar agora Com uma série de filmes Eu escolhi filmes por quê? Porque quando eu estava aprendendo alemão, eu assistia muito filme infantil Sim, desenhos, filmes infantis Porque eles têm o alemão mais claro, mais suave, mais tranquilo Isso faz com que a gente consiga entender melhor Assim a gente vai acostumando os nossos ouvidos E vai reconhecendo mais as palavras em alemão Depois, para frente, quando estivermos mais avançado com o nosso alemão A gente pode partir para filmes de adultos, né? Onde é falado mais rápido, com mais velocidade, com mais action, né? Então a gente vai começar com filmes Eu escolhi esse aqui, o Coco Que eu acho um filme tão bonitinho, gente E eu escolhi uma cena que eu acredito que não seja tão difícil Vamos fazer assim Primeiro a gente vai ouvir a cena Depois, aqui do lado, eu vou mostrar para vocês O diálogo deles Isso faz com que você consiga entender melhor O que eles estão falando ali no vídeo Eu vou deixar vocês ouvirem primeiro E depois a gente olha o texto, tá bom? E se você quer aprender alemão Chegou no canal aqui agora Se inscreve Aqui embaixo tem um botão vermelho Se inscreve lá Sim, para você não perder as próximas aulas Que eu tenho certeza que você não vai querer perder Então vamos dar início Vou colocar aqui meu fone Senão eu não escuto Então Vamos lá Vou voltar aqui um pouquinho Agora E aí E aí Muxaco Tu sollst mir die Schuhe putzen Und mir nicht dein Leben erzählen Oh, claro Entschuldigung Ich kann nur zu Hause nicht darüber reden Deswegen, naja Also ich an deiner Stelle würde zu meiner Familie spazieren Und sagen Hey, ich bin Musiker Findet euch damit ab Das könnte ich echt nicht bringen Du bist doch aber Musiker, Bruder Ich weiß nicht Ich meine Ich spiele eigentlich nur für mich Ach, wurde de la Cruz etwa der beste Musiker der Welt Indem er ignorierte, was ihn in den Fingern juckte? Nein Er spazierte hier auf diese Plaza Und spielte, was das Zeug hält Ah, sieh mal, sieh mal Die bauen wir heute Abend auf Der Talentwettbewerb zum Dia de los Muertos Du willst wieder ein Held sein? Dann meld dich an Äh, äh Meine Familie würde ausrasten Gut, wenn du zu viel Angst hast Tja, dann Viel Spaß beim Schuhe machen Komm Was hat de la Cruz immer gesagt? Nutzer den Augenblick Zeig mir, was du drauf hast, muchacho Lieb Aqui, ele está dizendo Você deveria limpar os meus sapatos E não me contar sobre a sua história Sobre a sua vida Do Zoltest 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 Vem do verbo Zollen Zollen Não é Zollen É Zollen Quando você vê duas consoantes juntas, né Você fala rápido, tá Você fala Zollen Se tivesse só um L, ficaria Zollen Como são dois L, você fala Zollen Dos Zoltest Porque é o verbo conjugado, né Vamos aprender ainda a conjugar verbo Dos Zoltest Mia De Schuhe Putzen Schuhe seria sapatos Putzen seria limpar Se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria Você deveria meu sapato limpar Por isso que eu sempre digo lá pro pessoal lá no Telegram É o meu grupo que eu tenho onde eu ensino alemão pras pessoas Eu digo Não aprende traduzindo Palavra por palavra Tenta aprender o idioma alemão Foi o que eu fiz Vocês vão ver com o passar das nossas aulas Vocês vão ver que vai ter coisa que eu não vou saber traduzir Porque eu aprendi o alemão E não traduzindo É lógico que tem coisas que vamos ter que traduzir, né Alguns verbos, né Alguns objetos, né Vamos, como sapatos, né Schuhe, Tisch, mesa, né Computer, que é o computador, né Tem coisas que a gente traduz Mas quando é uma frase A gente tem que aprender a frase completa Fica mais fácil pra você conviver no idioma Tá bom? Also Eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês prestarem atenção Que agora vocês vão reconhecer um pouquinho mais Presta só Moment, já vai começar Ai, muchacho Tu sollst mir die schuhe putzen und mir nicht dein Leben erzählen Deu pra entender agora, né Deu pra pegar, não foi? Aí ele fala Oh, claro Entschuldigung Ich kann nur zu Hause nicht darüber reden Deswege Naja Ele falou Oh, claro Desculpa Entschuldigung Desculpa Ich kann nur zu Hause nicht darüber reden Eu não posso em casa falar sobre isso Por isso que eu estou falando com o senhor, né Tipo, algo assim Ich kann nur zu Hause nicht Eu não posso em casa falar sobre isso, né Darüber reden Darüber reden seria falar sobre isso Naja Naja seria tipo assim Enfim Deixa pra lá Algo assim, sabe Also Ich und deine Stelle würde zu meiner Familie spazieren Sagen Hey, ich bin Musiker Findet euch damit Ah Que que ele disse aqui Also Tipo Então Se eu fosse você Ich und deine Stelle Se eu fosse você Eu iria até a minha família Eu spazieren Seria passear Sabe Eu iria até a minha família Eu iria passeando Até a minha família Algo assim E falaria Und sage, né Ei Ich bin Musiker Oi Eu sou músico Findet euch damit an Que que seria isso, gente Isso é tipo É Aceite se quiser Tipo, algo assim Sabe É Algo assim Findet euch damit an Aceite se você quiser É assim Ponto final Sabe É algo do tipo Né Also Also Ich und deine Stelle Würde zu meiner Familie Spazieren Und sagen Hey Ich bin Musiker Füße doch damit an Aceite se quiser Algo do tipo Aí o menino fala Oh Das könnte ich echt nicht bringen Eu não poderia fazer isso Ou tipo Isso não ia ajudar em nada Algo do tipo Tu bist doch Hapa Música Oder Tu bist Mas tu é músico, né Oder seria Né Né Oder Né Tu bist doch Hapa Música Você é Dor É como se fosse uma afirmação mais firme Sabe Se eu falo pra ele assim Tu bist Hapa Música Oder Não é tão forte Mas se você fala Tu bist doch Hapa Música Aí é mais forte Afirmando com mais força Aí ele Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich spiele Ich spiele Spiele Traduzindo ao pé da letra Seria jogar Né Jogar Ich spiele mit manequina Ich spiele mit dem Ball Eu jogo com a bola Mas quando se trata de música Você fala também Spiele Ich spiele Gitarre Ich spiele Klavier Ich spiele Keine Ahnung was Flöter Spiele É usado pra tocar Também instrumento musical Por isso que tá aqui Ich spiele Eigentlich nur für mich Eigentlich seria Na verdade Na verdade Eu só toco pra mim Olha Nur Für Mich Somente Para Mim Nur Für Mich Somente Para Mim Also De novo Ich weiß Nicht Ich meine Ich spiele Eigentlich nur für mich Hm Eu não sei Eu quero dizer Eu na verdade Só toco pra mim Aí ele fala Voda Dela Cruz Etwa Da Besta Música Der Welt Indem Er Ignorier Te Was In Den Finger Juck Te Ele Falou Aqui O Dela Cruz Seria O Melhor Músico Do Mundo Se Ele Ignorasse O Que Coça Nos Dedos Dele Ai Que Finger São Dedos Juck Te É Coça Coça Aí Seria Würde Seria Seria Dela Cruz É o Cantor Do Filme Aquele Famoso A Estrela Do Filme De A Beste Música De A Welt O Melhor Músico Do Mundo De A Beste Melhor Músico Música De Do Mundo Welt No Alemão A Gente Usa O R Com Som De A No Final De De A Ok Música Música Como Se Fasse Um A No Final Vuda Dela Cruz Et Vada Besta Música De A Welt In Dem É Ignoriente Se Ele Ignorasse O Que Coçam Seus Dedos Nem É A Usar A Palavra Espanhol Que Praça Seria Tipo Uma Área De Passear Não Tem O Nome Certo Para Traduzir No Alemão Então Deixar No Espanhol Mesmo Não Ele Passeou Aqui Por Essa Praça E Tocou A Sua Música Olha Isso Olha Isso Vem Do Verbo Sehen Vou Escrever Aqui Sehen Verbo Sehen Sehen Olha Olha Sehen Eles Estão Construindo Para Hoje A Noite Olha Presta Atenção Bauen Auf É O Verbo Auf Bauen Você Pode Prestar Atenção Que Quando Ela Entra Na Frase Ela Se Separa E Troca De Posição Olha Aqui O Auf Né O Auf Ele Foi Ai Eu queria Pôr Isso Aqui Aqui O Auf Ele Foi Para O Final Da Frase E O Bauen Ele Ficou Aqui Ó Bauen Auf É o Verbo Auf Bauen O alemão Tem muito isso Gente De Separar As Frases E Trocar As Palavras E Trocar De Posição É Incrível Então Mas Com o Tempo Fica Fácil No Início Eu Tive Problem Com Isso Also Der Talent Wettbewerb Zum Dia De Los Muertos Dia Dos Mortos Né É O Show De Talentos Para O Dia Dos Mortos Olha Só Aí Ele Ele Falou Tu Willst Wie Dein Held Sein Du Willst Wie Dein Held Sein Dann Melde Dich An Du Willst Wie Dein Held Sein Você Quer Ser Igual Seu Herói Held Herói Você Quer Ser Igual Seu Herói Du Willst Wie Dein Held Sein Dann Melde Dich An Oh É De novo Aqui É o Verbo An Melden Quando ele Vai Para Frase Ele Se Separa Olha O An Fica No Final E Melde Vem Para O Meio Da Frase Então Melde Dich An Então Se Inscreva Tu Viste Wie Dein Held Sein Da Melde Dich An Você Quer Ser Igual Seu Herói Então Se Inscreva Man A Família Vuda Aus Rasten A Minha Família Irei Enlouquecer Aus Rasten Enlouquecer Perder O Controle Isso É Aus Rasten Se Sua Esposa Se Seu Esposo Perder O Controle Você Pode Falar Uff Minha Frau Ist Aus Gerastet Minha Man Ist Aus Gerastet Minha Família Würde Aus Rasten Aí Ele Fala Gut Wenn du zu viel Angst hast Bom Se Você Tem Tanto Medo Angst Seria Medo Né Bom Se Você Tem Tanto Medo Wenn du zu viel Angst hast Se Você Tem Tanto Medo Né Esse Hast Vem Do Verbo Haben Só Que Está Conjugado Ich habe Du hast Ok Also Na gut Cadê Gut Wenn du zu viel Angst hast Tja Dann Viel Spaß beim Schuermachen Dann Dann Divirta-se Fazendo Sapatos Né Isso Foi uma ironia Dann Divirta-se Fazendo Sapatos Viel Spaß Viel Spaß Seria Divirta-se Né Se Se Seu amigo Vai Fazer Alguma Coisa Vai Pra Rua Vai Pra Festa Fala Ah Viel Spaß Né Você Vai De Férias Pra Miami Você Fala Ah Viel Spaß Né A outra Pessoa Fala Se Sua Vizinha Vai Jantar Com Namorado Fala Viel Spaß Viel Spaß Divirta-se Beim Schuermachen Fazendo Sapatos Schuermachen Sapatos Fazer Wenn du zu viel Angst hast Tja Dann Viel Spaß Beim Schuermachen Also Presta Atenção Aqui Pessoal Essa letrinha Aqui Não é Mais Usada Na nova Gramática Do Alemão A gente Usa Agora Essa Aqui Dois S Tá Bom Até Porque Também O teclado Brasileiro Nem tem Essa letrinha Né Por isso Você coloca Dois S Tá Bom É a mesma Coisa Com Com De la cruz Immer Gesagt Gesagt Vem do verbo Sagen Aqui Tá Conjugado No infinitivo O que Que o de la cruz Sempre falou De la cruz Lembra É o cantor Com Vem aqui O que o de la cruz Sempre falou O que o de la cruz Eu faço Muchacho Darauf Haben Darauf Haben Darauf Darauf Haben Darauf Haben Seria É Eu consigo Fazer algo Sabe Tipo Se eu Ah Se eu sei fazer Alguma coisa bem legal Falar Ah Esrape Darauf Né Se eu Alguém perguntar Quem sabe dar De patrícia Falar Esrape Darauf Escan Tipo Eu consigo Eu dou conta Entendeu Então ele falou Me mostra O que você pode fazer O que você consegue fazer Sabe Me mostra O que você pode fazer Me mostra O que você faz Algo do tipo Tá bom Se você for Colocar no Google Tradutor Ele vai se dizer Alguma outra coisa Mas o que eu tô te falando Não aprende traduzindo Aprende a frase Né Aprende o alemão Aprenda o alemão Não traduzindo Né Tzai mi Vastudarauf Rast Né Tipo Você vai cantar uma música Né Você toca violão Aí você vai subir lá no palco Digo Ei Rodrigo Vai lá Tzai mi Vastudarauf Rast Né Me mostra O que você pode Me mostra O que você sabe fazer Algo assim Sabe Ai muchacho É menino Né Espanhol Então Eu acho que ficou mais claro Eu tenho certeza Que agora Vocês vão conseguir Reconhecer alguma palavra Escreve aqui nos comentários Embaixo Aqui embaixo Você pode comentar E me diz O que você conseguiu entender Me fala assim Em porcentagem De 50 a 100% 0 a 100% Se você conseguiu entender melhor Agora na segunda parte Tá bom Vamos lá dar o play E presta muita atenção Tchau Tchau Ai, muchacho. Du sollst mir die Schuhe putzen und mir nicht dein Leben erzählen. Oh, claro. Entschuldigung. Ich kann nur zu Hause nicht darüber reden. Deswegen, naja. Also, ich an deiner Stelle würde zu meiner Familie spazieren und sagen, hey, ich bin Musiker. Findet euch damit ab. Das könnte ich echt nicht bringen. Du bist doch aber Musiker, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, ich spiele eigentlich nur für mich. Ach, wurde de la Cruz etwa der beste Musiker der Welt, indem er ignorierte, was ihn in den Fingern juckte? Nein. Er spazierte hier auf diese Plaza und spielte, was das Zeug hält. Ah, sieh mal, sieh mal. Die bauen wir heute Abend auf. Der Talentwettbewerb zum Dia de los Muertos. Du willst wieder ein Held sein? Dann meld dich an. Nein, nein. Meine Familie würde ausrasten. Gut, wenn du zu viel Angst hast. Tja, dann viel Spaß beim Schuhe machen. Komm, was hat de la Cruz immer gesagt? Nutze den Augenblick. Zeig mir, was du drauf hast, muchacho. Ich... Hm? Viu só? Escreve aqui nos comentários pra mim, tá bom? E se você gostou, deixa aqui o seu like. Escreve aqui pra mim também o que você achou da nossa aula. E amanhã tem vídeo aqui de novo. Nós temos vídeos aqui nesse canal todos os dias. Um grande beijo. Eu te vejo. Tschüss. Bis morgen. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.